Quero vocês cantando comigo! A orquestra chamou, chamou Abri meu coração, tremei o chão Eu vi que era feliz, a luz do cabaré Lá no ente do resto o mundo a rodar Vem o fogo da paixão, nos queimar Lá luna tropicada, ao sonho e um abandono Não me canso de pedir Peça-me, peça-me é muito mais Peça-me, peça-me é muito mais Maravilha! Obrigado meu querido Eu amo vocês de paixão! Já não sigo em teus braços O mesmo camorro Já não teve em teus lábios O mesmo sabor Tua voz Já não via a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Teu carinho te outrora Se já não me queres amor Por favor Manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado Ai, nem quero teus beijos gerados Destruíste sonhos meus Vai Chega o teu caminho Chega o teu caminho Dá outro teus carinhos Sendo-se feliz Adeus E aí? Vou gelar todo o seu corpo Vamos descalhar uma montanha Vou depois de caminhando Todo o prazer desta façada Seu louvor Vem me imprimer Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz Voltar atrás Eu sinto que já estou chegando ao fim Nas terras montanhas de amor Nunca fui a escalada grande Por isso eu me sigo nesse Obrigado Deus Continuo a longa escalada Buscando os braços do Brasil Esse desastre está perto da cidade De conseguir Possuir Você Você Obrigado gente